É, sem dúvida nenhuma, o Gaspar não oferece, parece que tem uma pista aqui em Gaspar, no Gasparinho, mas ela é nova ainda, a estrutura é uma estrutura ainda que está sendo montada, então quem quer praticar esse esporte tem que procurar alternativas em outros municípios aqui da região. Parece que tem uma pista também em Dayal, onde também se faz competições lá, os campeonatos, tem essa em Balneário Camboriú, a gente tem uma outra também em Blumenau, então aqui em Gaspar ainda, Gaspar carece de mais opções para esse esporte aí. Quero levantar uma polêmica, viu Alexandre, eu não aguento sem levantar uma polêmica, Gaspar aí está tentando fazer uma arena multiuso, queria que você falasse um pouco sobre essa arena, até porque comento amanhã inclusive na minha coluna no Jornal Cruzeiro do Vale, que infelizmente hoje em Gaspar não conseguimos manter o que temos, que é o Ginásio Municipal do Bela Vista e o João dos Santos, que hoje não tem uma pista no ginásio para que você convide uma equipe que dispute aí uma liga futsal para vir fazer um jogo, porque a pista do nosso ginásio municipal, o principal ginásio, ele não é adaptável a essas equipes semiprofissionais ou profissionais de futsal brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se é que realmente hoje uma arena multiuso, hoje, se fosse para falar para o esporte de Gaspar, atenderia a nossa necessidade, se era necessário investir numa arena ou tentar fazer com que a gente ficasse aí próprio para a prática esportiva, principalmente profissional, Alexandre? Eu entendo que toda obra que não vai onerar muito os cofres públicos municipais, e parece que essa obra da arena é bem recursos de fora, é bem vindo. Se não sair do bolso do contribuinte, do Gasparinho, se tiver que pagar para fazer essa obra, se vier com dinheiro do governo federal, como parece-me que é isso, a prefeitura entra apenas com terreno, eu acho que é uma obra viável. Mas também não pode esquecer de outros, como você falou, dos ginásios, ginásio Bela Vista, que ficou tanto tempo fechado, e agora conseguiram reinaugurá-lo, ou inaugurá-lo, porque ele foi usado bem pouco. E tem outros, tem o ginásio lá no Barracão também, lá no Vila Isabel, que também a obra está se arrastando lá, parece que também tem problemas lá de falta de recursos para concluir a obra, quer dizer, o que já está pronto, estão depredando lá, porque estão invadindo o ginásio, não tem... Então a gente também tem que pensar no que está sendo feito, não adianta você querer construir a casa pelo andar de cima, tem que primeiro fazer a base, consertar, ajustar o que está faltando, e depois sem pensar em obras grandes. Mas, no caso dessa obra da Arena Multiuso, como é recurso do governo federal, eu acredito que o Gaspar não vai dizer não também, se está ali, tem dinheiro disponível, o governo está oferecendo, está vindo verba federal, então eu acho que tranquilamente a gente pode aceitar essa obra. Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que você pensa sobre esporte de rendimento, somos carentes em esporte de rendimento na cidade e não temos praticamente nada, Alexandre, o que falta para a gente ter alguma coisa de rendimento, alguma coisa a nível profissional? 60 mil habitantes temos na cidade, eu acho que Gaspar já seria necessário algo, né Alexandre? É, o que a gente observa é que Gaspar, o município, através da Fundação Municipal de Esportes, ele participa de várias competições, jogos micro-regionais, jogos regionais, jogos escolares, mas Gaspar realmente não se destaca, ele é um, digamos, coadjuvante, participa apenas. E a gente sempre ouve aquela história, não, está indo lá para pegar experiência, pegar experiência, mas eu acho que realmente está na hora de Gaspar começar a formar atletas de alto rendimento. Mas no caso do Poder Público, que é hoje o maior incentivador do esporte amador, não é, para o Poder Público, não é a prioridade formar atletas de alto rendimento. O objetivo do Poder Público é dar o esporte para os jovens como uma forma de lazer, de ocupação, né? O município não tem interesse de formar campeões. Então o que precisaria hoje em Gaspar? Que tivesse o apoio da iniciativa privada, teria que a iniciativa privada, né, investir em atletas, patrocinar atletas, para que eles pudessem ter condições, né, de treinar, se desenvolver e chegar à condição de atletas de alto rendimento, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Como Blumenau já fez alguns anos, né, nós tínhamos aí as grandes empresas em Blumenau que patrocinavam times, patrocinavam atletas, né, E hoje Gaspar carece realmente que as empresas, né, as grandes empresas pudessem investir no município, nos atletas aqui de Gaspar. Eu acho que, na minha opinião... Então, na sua opinião, a iniciativa privada é fundamental para esporte? Exatamente. Não só no caso de Gaspar, mas em qualquer esporte no Brasil, né, a não ser que nós estivéssemos numa Cuba, por exemplo, onde o governo cubano investe no atleta, mas também por interesses políticos, né, mas no Brasil, no caso do Brasil, a gente precisaria, sempre a iniciativa privada tem que estar por trás dos atletas, para investir nos atletas de alto rendimento. Se comentou-se, comentou-se muito em outras épocas, épocas que empresas, pessoas ligadas às grandes empresas de Gaspar não gostam de esporte, por isso que não acontece esporte em rendimento. Será que faz sentido esse tipo de comentário? Faz, faz sentido, sim. Faz sentido. A gente tem aqui, por exemplo, em Gaspar, eu sempre cito o exemplo desse menino que corre de moto aí, o... O Rodrigo Riffel. O Rodrigo Riffel, né, esse menino tem, ele é um talento. E, infelizmente, eu nem sei nem se ele está correndo esse ano, se ele conseguiu patrocínio. Então, todo ano, a gente conversa com o pai dele, a gente vai atrás, o pai dele procura a imprensa para tentar conseguir patrocínio, e é difícil. E esse menino, ele realmente, ele tem talento. Se ele tivesse um investimento, uma grande empresa, um empresário, bancando as corridas, bancando equipamento, porque ele corre com um equipamento inferior aos outros, porque ele não tem condições, é tudo é o pai dele. A oficina, a oficina mecânica, na casa dele, né? Impressionante, né? É. Então, é uma história de luta ali do pai dele, porque o pai dele gosta mesmo, né? E, de repente, vai ser um grande atleta, um grande esportista, que não vai conseguir vingar, justamente porque não teve aquele empurrão na hora que precisava. Então, como ele, talvez tenha outros rifles em Gaspar, que também não conseguiram ser, não conseguiram desenvolver, mostrar o seu talento, justamente porque não tiveram a oportunidade de poder participar de competições, porque você só mostra o seu talento quando participando de competições. Você treina, mas você aparece na vitrine naquelas competições, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o grande problema desses atletas aqui em Gaspar, né? Falta realmente o apoio. Tá aí a opinião, a opinião do jornalista Alexandre Mello, a opinião de quem realmente conhece e de quem já trabalhou, está há muitos anos aí na imprensa esportiva, não só de Gaspar, mas em toda a região do Vale do Itajaí, até mesmo do Rio Grande do Sul. Você também trouxe algumas informações, né, Alexandre? Passa para a gente aí, para o nosso internauta, o que você trouxe aí, as informações que você tem aqui do esporte, aqui, amador da... Ah, sim, eu tenho já algumas informações aqui que posso já começar... É, resultados dos campeonatos aqui do... De Gaspar aqui, né? Porque o Gaspar, o forte mesmo em Gaspar é o futebol, né? É o suíço, né? É, o suíço. Então, nesse final de semana, nós tivemos aí algumas definições, né, da fase, da primeira fase de alguns campeonatos, da segunda fase, como lá no Óleo Grande, né? No campeonato lá da Taça Augusto e Helena de Bortoli, lá que é disputada no campo do Ademir Schwartz. Então, o Minas, né, time de Ilhota, ganhou do Óleo Grande, por 4x3, e o Itajaí, que é Itajaí Hidráulica, venceu o Britagem Barracão por 3x2 nos pênaltis. Então, eles vão fazer a final no dia 10 de junho, né, lá no campo do Ademir Schwartz, né? Minas e Itajaí Hidráulica fazem a final. Óleo Grande e Britagem, que são os dois times locais ali, né? Disputam a terceira e quarto lugar. Um é do Barracão, outro é do Óleo Grande, disputam o terceiro e quarto lugar. Isso no dia 10 de junho, né? 10 de junho. De junho, né? Não nesse final de semana. Nesse final de semana, porque vai ter o rodeio aí em Gaspar, né? Então, resolveram não fazer o... E também, até aproveitando, nesse evento aí, o Ademir está fazendo uma promoção. Não sei se você deve conhecer aquele professor de educação física de Ilhota, que sofreu um acidente, né? Infelizmente, ficou paraplégico, né? Então, eles estão fazendo uma rifa a um real, né? E lá, depois do jogo da final, essa rifa vai correr. É uma bicicleta e um DVD, né? Então, eles querem juntar o dinheiro para poder... Que a irmã do Nilson faça uma carteira de motorista, porque é ela que tem que levar ele para fazer os exames no médico. Então, ela precisa de dinheiro para fazer a carteira de motorista. Hoje não está barato fazer uma carteira de motorista, né? E também para ajudar no tratamento do professor Nilson lá. Então, o Ademir está fazendo essa promoção aí, esse trabalho também social, né? Importante, né? Então, quem quiser colaborar, comprar essa rifa aí, é R$2,00 a rifa, né? É R$2,00 a rifa. Entra em contato, Alexandre. É, o telefone do Ademir é o 9957-7263. Repete, 9957-7263. Só ligar lá para o Ademir Schwartz, figuraça também, né? O Ademir sempre envolvendo lá a região do Olho Grande aí, nos eventos esportivos aí do futebol suíço. Nós tivemos também esse final de semana, o final da primeira fase da Taça Super Pique, essa que está sendo disputada aqui no 7 de setembro, né? Então, na chave A, o Tamandaré venceu o Plasti Gaspar por 5x1, o 7 de setembro ganhou do Olímpia por 3x1. E na chave B, o Caspatela, né? Bateu o Caxias por 4x2. O Suplastique perdeu para o Cruz do Vale por 5x2. E na chave C, o São Carlos venceu o Famarzo por 4x3. E o Ajax e o Cruzeiro do Vale ficaram no 0x0. Aí se classificaram o Tamandaré, o Olímpia no grupo A, o Caspatela e o Caxias no grupo B, o Ajax e o Cruzeiro do Vale no grupo C. E mais dois melhores terceiros colocados, que é o São Carlos e o Cruz do Vale. Amanhã à noite vai ter o sorteio, né? Vai ser em forma de sorteio. Esses oito times vão ser colocados em duas chaves de 4. Então a gente vai saber amanhã à noite, né? Às 8 horas eu acho que é o sorteio lá. Tem também, aí você está sorteando a camisa do sênior aí, o sênior Gaspar jogou esse final de semana, mas perdeu. Perdeu o Péu Dourado. Perdeu o Péu Dourado por 1x0. Então o jogo foi lá em Palhoça, né? Foi, foi, foi. Então foi o jogo realizado lá em Palhoça. Uma outra informação que eu estou trazendo aqui para vocês também, a Escolinha Escorpiões Azuis, né? Acho que foi até matéria aqui na TV Gaspar, eu acho, semana passada, né? No último programa. No último programa. Ela participou de um... É interessante isso porque a Escolinha é de futebol, mas eles participaram de um evento de atletismo no Bela Vista Country Club promovido pela FURG. E dois meninos da Escolinha se destacaram na Marcha Atlética, que é o Diógenes Proenço e o Antônio Moraes Laurindo Júnior. Esse Antônio Moraes Laurindo Júnior, ele é o filho do Toninho lá, do Consegue, do Santa Terezinha. Ele se destacou. Inclusive um deles é o Toninho, ele foi convidado por um professor da FURB para treinar lá na universidade. Gostaram do desempenho. O rapaz nunca tinha disputado Marcha Atlética, né? Foi a primeira vez que treinou ali o Darcy, o professor Darcy me contou, ele treinou ali dois dias antes, na quinta e na sexta só, com os meninos, como é que se corre uma marcha atlética, como é que são os movimentos, né? E o menino foi lá, desempenhou e agora foi convidado para treinar na FURB. Primeiro sonho da criança, primeiro do futebol. Aí você consegue ver... É interessante porque ele é uma escolinha de futebol, mas que também eles participaram de um evento de atletismo. Então eu achei bem interessante isso aí. E a última notícia aqui que eu estou trazendo para vocês é que no dia 16 de junho, a escola Ferandino Dagnoni vai promover um passeio ciclístico. Então a inscrição também é simbólica, né? É um real, né? Aí vai ter sorteio de brindes e depois uma tarde e noite, porque o passeio ciclístico é ali 15 horas, né? Então vai até uma 17, então é uma tarde e noite do pastel, digamos assim, né? Que é no final do dia. E então também esse pastel vai ser oferecido pela APP da escola. Então as inscrições já estão abertas. Quem quiser participar desse passeio ciclístico lá da escola Ferandino Dagnoni no Gasparinho, é um convite ficar aí da diretora Silmara, né? Fazer esse convite para participar do passeio ciclístico aí. Está aí as informações estão do jornalista Alexandre Melo. Eu quero lembrar você que se quiser, se tiver afim de ganhar uma pizza, olha, hoje é segunda-feira, hoje é dia de ficar mais light em casa. A opção é ligar para cá, para o TV Gaspar do Esporte, no 3318 0431 e participar do sorteio da pizza daqui a pouquinho, logo depois dos melhores momentos de Tupi Cruz de Malta, estaremos sorteando então a pizza para você, que é um oferecimento da Que Pizza, ali do bairro 7 de setembro, e também uma camisa do Sênior Gaspar e uma camisa da Copacarte Chicletinhos, tudo num pacote para você. É só ligar, 3318 0431. E na tarde do último domingo, o Clube Tleste Tupi entrou em campo pelas quartas de final do Campeonato Regional de Pomerode e a equipe do Índio Gasparense não se deu bem. Com o campo encharcado, a equipe acabou perdendo o jogo de ida para o Cruz de Malta pelo placar de 2x1. E você confere agora os melhores momentos de Tupi e Cruz de Malta na tela para você. O jogo num dia bastante chato, que foi a tarde de ontem, a tarde, domingo à tarde, aqui no município de Gaspar, em função da chuva. Aí você vê o aquecimento da equipe do Tupi, que se preparava para entrar em campo, os goleiros fazendo o treinamento. Alexandre, quero aproveitar você também nas imagens, quero saber do seu comentário. O Tupi, que não foi bem, acabou perdendo. E você vai acompanhar nas imagens, então, do jogo de ontem, que o Tupi acabou perdendo, acredito mais, pela experiência, viu Alexandre? Realmente, a equipe Tupi é uma equipe muito jovem e na hora dos jogos decisivos a experiência pesa bastante, viu Alexandre? É.